Não era pra dar tudo isso ai não. Olha, surtou a Akala, ele deu 3 tapas na Akala e foi metade da vida dela, véi. 3 tapas, ó o bot. Meu, eu também tô sem flecha, não sei se é bom isso aqui não. Tem que matar a Vayne, véi. A Nami também. Boa, boa, boa. Ah, boa, tirei 2, tirei 2. A Nami, A Nami, A Nami, A Nami. Boa. Vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom. Nice time, isso é louco. Ratão, ratão, ratão. Rato? Rato! Acho que ele morre no veneno, morre no veneno. 20 de life, 20 de life, mano. Pega, 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 pega. Morre, 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 morre. NÃO MORREU! Trapa a glória, tapa a glória, tapa a glória. Surpresa! Hahahaha!